Olá, meu amigo ou minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, seja muito bem-vindo. Aqui quem vos fala é o seu amigo Romulo Cássio e hoje vamos falar a respeito das 14, eu disse 14, categorias de cartas de habilitação utilizadas aqui em Portugal. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito, clique logo ao lado e se inscreva. Assim você vai estar adquirindo informações precisas aqui de Portugal e da Europa em geral e também contribuindo para o crescimento do canal. Então vamos lá, aqui em Portugal existem 14 categorias de cartas de habilitação. São elas, como está aí na carta, a primeira habilitação, a categoria A1. Essa categoria habilita a condução de motociclos de cilindradas não superior a 125 cilindradas. A idade mínima para esta categoria é de 16 anos. Em seguida vem a categoria A2. Habilita a condução de motociclos de potência até 35 kW de relação peso-potência inferior a 0,2 kW-kilos, não derivados da versão com mais do dobro na sua potência máxima. Fica também habilitado a conduzir veículos englobados nas categorias da carta de condução AM e A1, com a idade mínima de 18 anos. Temos também a categoria A, que permite conduzir motociclos superior a 50 cilindradas, seja com ou sem o carro lateral, assim como triciclos. A idade mínima necessária é de 24 anos. E com esta categoria você fica habilitado a conduzir veículos das categorias AM, A1 e A2. Na sequência temos a categoria B1. Com esta categoria pode-se conduzir quadriciclos de potência até 15 kW. A idade mínima necessária é de 16 anos. Temos também a categoria B. De todas as categorias da carta de condução, esta é a mais popular, pois habilita a conduzir veículos ligeiros, quadriciclos, máquinas industriais ligeiras, alguns veículos agrícolas também. No caso do portador ter a idade mínima de 25 anos, pode até conduzir veículos da categoria A1, motociclos até 125 cilindradas, e os das categorias AM e B1. A idade mínima necessária para esta categoria é de 18 anos. Os veículos não podem ter peso superior a 3.500 kg, nem podem ser concebidos para transportar oito ou mais passageiros, excluindo o condutor. Logo em seguida, temos a categoria BE. Esta categoria engloba veículos ligeiros com reboque ou semireboque de massa não superior a 3.500 kg. A idade mínima é igualmente de 18 anos. Temos em seguida a categoria C1. Com essa categoria, pode conduzir automóveis pesados de mercadorias de peso bruto até 7.500 kg. A idade mínima necessária é de 18 anos. Em seguida, temos a categoria C. A idade mínima para esta categoria é de 21 anos, sendo que habilita a veículos de categoria C1, tratores e máquinas agrícolas, florestais ou industriais. Temos em seguida a categoria C1E, que engloba veículos da categoria C e C1, mas com direito a reboques de peso bruto superior a 750 kg, e conjuntos de veículos acoplados, compostos por um veículo trator da categoria B e reboque, ou semireboque, com massa máxima autorizada superior a 3.500 kg. A idade necessária mantém-se igual. Temos a categoria CE, pesados com reboque. A categoria CE, pesados com reboque, habilita o seu titular a conduzir conjuntos de veículos acoplados, compostos por um veículo trator de categoria C, e um reboque ou semireboque, com massa máxima autorizada superior a 750 kg. A carta de condução desta categoria habilita ainda a conduzir conjuntos de veículos acoplados da categoria C1E e conjuntos de veículos acoplados da categoria DE, desde que o titular possua a categoria D. Temos a categoria D1. A categoria D1 habilita a condução de automóveis pesados de passageiros até 17 lugares sentados, incluindo o condutor, a que pode ser atrelado a um reboque de até 750 kg. É necessário idade mínima de 21 anos. Logo em seguida, vem a D1E. Essa categoria D1E engloba a D1, mas permite reboque de peso superior a 750 kg. Cumulativamente, o peso bruto do conjunto não pode ultrapassar os 12 mil kg. A idade é de 21 anos. Temos ainda a categoria D, que habilita a condução de veículos pesados de passageiros e que necessita de uma idade mínima de 24 anos. Pesados de passageiros entendem-se como veículos concebidos para transportar oito ou mais passageiros e pode, a estes, ser atrelado a um reboque de até 750 kg. Para finalizar, temos a categoria DE. A categoria DE que habilita a condução de veículos da categoria D com a vantagem de que o reboque pode ser superior a 750 kg, assim como conjuntos de veículos acoplados da categoria BE nas mesmas especificidades, incluindo a idade de 24 anos, para obter a categoria. Muito bem, estas são as categorias, totalmente diferente do Brasil, e fica aí um aviso a todos os conterrâneos brasileiros que estão vindo para Portugal, que vão fazer a troca das suas cartas. Vocês sabem que vocês podem, têm o direito de trocar a carta brasileira pela portuguesa, chegando aqui a partir do momento que você passa a residir legalmente no país. Mas esse assunto nós iremos debater nos próximos vídeos. Tá bom? Compartilhe com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal. Estarei sempre postando informações precisas para vocês aqui no canal Vida Imigrante de um Brasileiro. Um grande abraço a todos.